Santos 2, Fortaleza 1, Copa São Paulo, que que foi aquilo ontem à noite ou hoje de madrugada? Meu Deus do céu, ontem eu na minha viagem fiz um vídeo falando que eu ia assistir esse jogo Cansado, viagem longa, estou de volta e agora pra falar um pouco daquilo que eu vi na noite de ontem ou a madrugada de hoje Olha que jogo legal pra se assistir, por ser um jogo de garotos, jogo de Copa São Paulo, muito interessante, muito legal o jogo Mas o Santos começou bem no jogo, estava bem o Santos Eu achando que o Santos ia ganhar o jogo um pouco mais tranquilo Mas naquela parada, quando o goleiro caiu e ficou e o treinador chamou os garotos lá e deu uma chamada neles O Fortaleza cresceu, o Fortaleza engrandeceu dentro do jogo E dos 30 minutos pra frente ali do primeiro tempo, o Fortaleza teve chance de fazer o gol A Fortaleza teve chance de fazer o gol Eles não conseguiram, talvez por falta até um pouco de... se aqui no futebol existe sorte, mas eles tiveram até a oportunidade Mas veio o segundo tempo, aquele jogo de bastante atenção E acabou o Fortaleza achando aquele gol Achando aquele gol, achando não, procurou e acabou fazendo o gol E aí depois o Santos empata o jogo, mas com grandes chances, tanto de um lado como pro outro O jogo não foi fácil não, o jogo não foi aquele jogo como se diz Vamos entrar e vamos fazer o resultado e ganhar Não, foi um jogo difícil E aí, o que aconteceu? O Fortaleza chegou a chutar bola, a cabecear bola na trave Quem não se lembra daquele escanteio bem batido pelo rapaz lá E o Fortaleza acabou tendo aquela bola na trave E sem contar aquela bola também chutada por cima Que passou raspando o ângulo Bola muito, muito perigosa também O Fortaleza teve as chances dele também Mas o legal mesmo foi a virada do Santos O empate com o Thiago Balieiro E o finalzinho do jogo O finalzinho do jogo com o gol do Ivonei Muito legal, muito legal A gente só não pode Eu tenho que sempre falar a verdade naquilo que eu vejo do futebol Quando é e quando não é Eu, na minha opinião, se tivesse VAR O VAR tinha dado o gol do Fortaleza Eu acredito que o gol do Fortaleza Que o juiz, que o Bandeirinha marcou impedimento Eu acredito que não estava impedido Se tem VAR ali, eu acredito que o árbitro tinha dado o gol pro Fortaleza Mas não deu, menos mal Melhor para o Santos Mas foi um jogo muito legal E o interessante é que o Santos também terminou o jogo Com quase todos os jogadores do Sub-17 Quer dizer, os garotos vão amadurecendo E como vão amadurecendo Mas foi muito legal para o Santos Para a base dos meninos da vila Eu estou na estrada Estou só acompanhando Ainda não tive tempo nem de rever tudo aquilo que eu gostaria de rever de novo E buscar novas notícias Mas, pelo que eu estou sabendo Contra o América vai ser na Vila Belmiro Vamos aguardar Vamos aguardar Mas isso daí é um aperitivo para a Federação Paulista Que eles não são bobos E não são tontos E eles já estão querendo fazer a mesma palhaçada do ano passado Por aquela Por a final Se for um caso de Santos e Palmeiras Lá no campo do Palmeiras Porque o futebol paulista É tão legal da gente assistir É tão legal da gente se divertir Mas essa palhaçada De ter só uma torcida nos jogos Isso daí estraga Destrói o futebol paulista Que deveria ser bem melhor ainda do que é Mas esse negócio de só uma torcida Só uma torcida Isso daí acaba com o charme do futebol paulista Está na hora do Ministério Público rever isso daí Está na hora da Federação Paulista começar a ver isso daí Porque isso aí judia muito do futebol paulista Poderia ser muito mais charmoso como era antigamente E hoje a gente infelizmente Você teve um jogo com o Guarani Aqui em Campinas Não podemos ir Não pode entrar torcedor A não ser que você vá lá disfarçado O Guarani que poderia ter colocado 10 mil pessoas a mais no brinco de ouro Ele não pôde pôr Então está na hora de rever isso daí Que coisa feia Que tal o futebol paulista Só com a torcida Agora faz uma final de copinha Poderia estar lá 20 mil de um lado 20 mil do outro Vai estar lá só um torcedor de um time só Comemorando ou fazendo festa dentro do estádio Ridículo isso aí Mas que interessante Que legal A vitória do Santos ontem Contra o Fortaleza Legal Mas é como eu digo Não se esqueçam Na minha opinião Teve um gol legítimo Para o Fortaleza E o árbitro anulou O Bandeirinha anulou Como no primeiro tempo ainda Teve um lançamento Do Zabala Para o Fernandinho Que ia sair de cara com o goleiro E o Bandeirinha também Marcou impedimento E não estava Não estava Mas Faz parte do jogo Faz parte da rotina do jogo E eu acredito Que ficou Muito legal Para o Santos O Santos que tem Quatro jogadores ali Que pode sim Ter muita chance No time de cima Talvez não Para chegar e jogar Porque nós estamos Fazendo confusão Que os garotos Têm que chegar no time de cima Pegar a camisa e jogar E às vezes não é assim Temos que dar um tempo Tem gente já Agora Estão pedindo Estão pedindo Zabala É claro que além desses dois Eu acredito que os dois Lateral O Kevison e o Cadu Vem fazendo uma boa Copa São Paulo Tem chance também Agora Temos que ter Muito cuidado Porque senão Nós põem os meninos lá E depois nós mesmos Ficam criticando É a mesma coisa Que eu vou deixar Será Que se o Sandri Acho que o Sandri Ainda tem idade Para a Copa São Paulo O Marcos Leonardo E o Ângelo Tivesse lá Nós também estaríamos Pedindo eles No time de cima Como a gente vê Muitos já criticar Eles no time de cima Mas isso aí faz parte A gente só tem que Tomar cuidado Com essas coisas Que a gente às vezes Fala E depois Volta atrás E fala outra coisa A gente tem que ter Mais ou menos Uma noção Daquilo que a gente Vai falando Porque senão A gente embola muito O meio de campo E não sabe o que vai O que vai fazer Depois a gente vai falar Mais um pouco Do nosso Santos Grandão lá Que aquele lá Tá devendo Mas ainda É começo Ainda é começo Foram só dois jogos Já escuto falar Que o Helma Tem que dar oportunidade Para esse Para aquele Mas não tem como Só joga onze E depois mais cinco Mas tem que dar um tempo Para ver o que ele vai Preparar Para o nosso Santos Grandão Mas que legal Parabéns para a molecadinha Parabéns para o Ivonei Que está fazendo Uma grande Copa São Paulo Não ele Como outros ali Que eu já citei E eu acredito Que vai ser muito Legal para o Santos O Santos Se tiver Uma organização Muito forte Nessa base O Santos Praticamente Não precisava Estar correndo Atrás de tantas Contratações Ou atrás de Canelinhas de Pardal Para trazer para Vila Belmiro Às vezes Não precisava Disso daí Uma base Bem organizada E bem forte O Santos Se tornaria um time Muito forte Em qualquer categoria Que ele Fosse disputar Que legal Estou na estrada Vou seguir meu caminho Parei aqui Para falar um pouquinho Porque não tive tempo E estava Com vontade De dar meu Meus pitacos Se alguém concorda Com aquilo que a gente fala Comenta aí E vamos no respeito Falar um com o outro Que é muito legal O futebol é muito legal É muito legal De se comentar Se inscreva no canal Deixe seus comentários Ative o sininho Para receber as notificações Eu sou Raul Chote Ficam todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ficam todos com Deus